Olá, sejam todas e todos muito bem-vindos ao Estúdio Sebrae, onde a gente está fazendo uma gravação especial sobre o mês do empreendedorismo feminino, fazendo reflexões, fazendo o levantamento de todo esse histórico da mulher no mundo dos negócios. E eu tenho uma convidada para lá de especial, que é a Kátia Teixeira, empresária, mentora das mentoras, que vem aqui contar sua história, suas vivências, suas experiências e compartilhar um pouco com a gente todos os conhecimentos e aprendizados nesses longos anos como uma mulher empreendedora, mãe e esposa, nos seus múltiplos papéis. O meu nome é Ana Flávia, vou fazer a minha autodescrição, estou vestindo uma blusa verde, uma calça bege, sou uma mulher cis hétero, estou usando óculos, cabelo preto, mais ou menos até a altura dos ombros. E agora eu convido Kátia Teixeira, amor da minha vida, ela é mentora das mentoras e minha mentora, para se apresentar e fazer sua autodescrição. Salve, salve, que delícia, gente. Olha, eu vou primeiro autodescrever o estúdio, porque isso está sensacional, gente. Esse painel de LED, esse delas enorme atrás da gente, dá uma sensação de que é nosso mesmo, de que o Sebrae fez para a gente. Então, primeiro, o estúdio é maravilhoso, né? Eu sou uma mulher gorda, sou de cabelo até o ombro, meu cabelo é claro, meus olhos são claros, e eu estou vestindo uma blusa azul, um colar prateadinho, uma calça verde, e estou com meu coração aberto para contar e falar tudo o que for preciso e necessário para a mulherada, para os homens, para quem quer que esteja aí sintonizado conosco. Muito grata, muito grata. Eu já vou até dar uma dica para quem estiver nos assistindo. Tá. Pega papel e caneta. Papel e caneta, porque hoje vocês vão ter uma aula sobre empreendedorismo feminino, sobre o universo feminino, e toda bagagem e jornada que a Kátia Teixeira traz aqui para o nosso estúdio, para que essas mulheres possam refletir, avaliar, se inspirar. Provocar, né? E provocar. Vamos provocar um pouquinho. A reflexão é a chave da transformação. Sem dúvida. Kátia, e assim, para a gente já começar, a gente sabe que nem sempre empreender é uma escolha. E quando a gente analisa os números, nós temos 3 milhões de mulheres empreendedoras no estado de São Paulo, sendo que 51% dessas mulheres empreendem por necessidade. Tá. E não por oportunidade. Qual é a sua experiência? Como você entra no mundo do empreendedorismo? Bom, são 40 anos empreendendo, então eu já fui por oportunidade, por necessidade, e eu já fui por todas as portas que a gente precisa ir. No início, Flávia, na verdade, foi por oportunidade. Eu não fui empreender por necessidade. Meu primeiro empreendimento foi uma oportunidade, né? Como eu trabalhava na Câmara Municipal de São Paulo, eu estava ali com todos aqueles vereadores ali fazendo os seus brindes, eu acabei entendendo que talvez eu pudesse vender brindes para ele, porque eu tinha o networking. Claro que eu nem sabia o que era networking lá quando eu tinha meus 17 anos e meio, mas eu entendi que eu estava num cenário que podia comprar de mim, né? Então, a primeira vez que eu empreendi não foi por necessidade, foi por oportunidade. Mas agora falando para quem empreende por necessidade. Eu estava vendo, você me falou de números, vamos falar de números, né? A grande maioria das mulheres empreendem por necessidade, elas vão muito para o lado da culinária, porque, claro, o pessoal vai lá e elogia, nossa, seu bolo é uma delícia, sua coxinha é sensacional. Então, você acaba acreditando e aí você fala, bom, pode ser que aqui eu tenha um caminho para ganhar dinheiro. E aí que tudo começa errado. Ganhar dinheiro. Puxa vida. Quem ganha dinheiro, galera, quem ganha dinheiro é o mendigo que está lá na rua pedindo dinheiro para a gente. Ele bate no vidro, fala, você me dá uma moedinha, a gente dá quando está com vontade, quando não está, não dá. Não estamos aqui nem falando o que é certo, o que é errado. Mas nós, empreendedores, a gente cria riqueza, que são coisas completamente diferentes. Do que ganhar dinheiro. Do que ganhar dinheiro. Quando você coloca a priori da sua empresa, preciso ganhar dinheiro, você coloca as ordens em movimento diferente. Movimento energético mesmo e mesmo movimento atitudinal. Você coloca diferente. Porque o ganhar dinheiro, ele vem lá no fim. Então, quando você cria uma oportunidade ou quando você vai pela necessidade, preciso comer, preciso beber, preciso dormir, preciso manter minha família bem, preciso criar riqueza. Como? O que eu vejo hoje, quando você me traz esse número, eu tenho um número que não é tão bacana, mas a gente precisa trazer. Quem vai lá na minha rede social vai ver que está escrito lá. Eu aplico mentoria, não conto mentirinha. Então, é assim. Empreender, você levanta a mão. Por livre e espontânea vontade, não importa se por necessidade ou oportunidade, você levanta a mão e fala, quero acordar desempregada todo dia. Opa! É isso que você escolhe quando você empreende. E aí, você cria a riqueza do tamanho que você quiser. São 40 anos fazendo isso. Os primeiros 18, 19 anos foi fazendo tudo errado. Por quê? Porque a gente não colocava a ordem certa nas coisas certas. Então, nós temos hoje 73% das mulheres que empreendem entre 35 anos e que empreendem por necessidade de alguma forma endividada. Isso é um dado muito sério. E por que eu posso falar isso de cadeirinha? Porque nesses 40 anos, eu já vendi empresa, eu já montei empresa, já fechei, eu já doei empresa e eu já quebrei duas vezes. E quando você quebra, você entende necessariamente qual é a dor ou qual é a sensação de ser o cocô do cavalo do bandido. Então, como que a gente, né, quando vai escolher por empreender independente de oportunidade ou necessidade, você tem que pensar assim, vamos lá. Preciso empreender? Preciso criar riqueza? Ótimo. Então, qual é o primeiro passo? O primeiro passo é você saber quanto você quer perder. Essa dica que eu já assisti numa palestra sua, eu compartilho com o mundo. Quanto você quer perder? E aí eu vou com outro dado que eu descobri também essa semana. Você sabia que 69% das mulheres empreendem com capital próprio? Eu sei que você já sabia disso, mas elas não sabem quanto precisa de capital. Então, se você não sabe quanto você já investiu, como que você sabe? Eu tenho indicadores pra saber se tá valendo a pena, se você tem que pivotar, se você tem que modificar o caminho que você tá seguindo. Então, quanto você quer perder? É uma pergunta que você tem que se fazer e falar assim, não, olha, quanto eu vou arriscar? Empreender é tomada de risco. Empreender é tomada de risco. Se você não tá afim de tomar risco, sua empresa não vai crescer. E tudo que não tá crescendo tá morrendo. Aprende isso no Empretec. E aí, o Empretec eu já vou falar logo de cara aqui, que você ainda não fez Empretec e quer empreender, precisa empreender, ou quer empreender por oportunidade, primeiro de tudo, você precisa ser Empretec. Você sabe que as franquias do meu filho, ninguém compra uma franquia se não passar pelo Empretec primeiro. Posso até aproveitar? Claro. Gente, anota aí, dica da Kátia Teixeira, Empretec. É o treinamento prêmio do Sebrae, que trabalha comportamento empreendedor. Pra você saber mais sobre essa qualificação, é só ligar no 0800 570 0800. E o nosso 0800 tá super moderno. Você não gosta de ligar? Salve esse número no seu WhatsApp, manda um zap que eles respondem pra você qual o Empretec, a turma, a data, o horário, mais perto de onde você mora. E aí, Kátia Teixeira? Que chique que tá isso. Tá chique, isso aqui é Tecnologia. Bom, terminou lá. Então tá bom, fiz minhas continhas, eu posso perder até dois mil reais. Ótimo. Sabe o que vai acontecer? Quando você perceber que esse dinheiro está acabando, você vai tendo tomadas de decisões. Consciente. Pra que você não perca o dinheiro. Eu não tô falando aqui que eu quero que você perca. O que eu tô dizendo é que você precisa ter esse número em mente pra que você não perca. E aí você começa, então, a fazer tudo que você pode, de todos os comos e todos os tudos. Quando você traz essa frase, né, que primeiro você tem que decidir o quanto você quer perder, é justamente falar de indicadores. Quem não sabe onde quer chegar, qual que é caminho? Serve. E contra dados e fatos não há? Argumentos. É isso. E realmente, o desconhecimento, o despreparo... Eu brincava muito com os empreendedores na sala de aula. É como se ele entrasse no mundo do empreendedorismo com uma venda. Sabe o filme Caixa de Pássaros? Sim. Sim. Você é cego ali, tateando. Se a sorte, se algo divino te ajudar, ok. E empreender não é sobre isso. Principalmente, no mundo de hoje, você vem de 40 anos de empreendedorismo, então, você pode comparar um outro mundo com o mundo de hoje, onde o amadorismo não tem muito lugar. Não. Inclusive, deixa eu até aproveitar essa sua experiência, né? Quando você tem a sua empresa com 20 e poucos anos, 17 anos, e ser empresária hoje, quais são os desafios, em virtude do mundo que a gente está vivendo? Então, naquela época, a gente tinha o desafio, por exemplo, de ter que buscar conhecimento, sabe lá onde? Porque eu não sei se você lembra, Ana, mas, inclusive, a palavra empreendedor era só masculina, há alguns anos atrás. Não existia nem empreendedora, porque era um ambiente extremamente masculino. Já começa daí, né? Onde você ia buscar referência? Onde você ia buscar conhecimento? Por incrível que pareça, eu fui no Sebrae. Por isso que eu brinco que eu sou cria do Sebrae, né? Quando eu me vi a primeira vez num movimento muito assustador, porque eu era só uma menina de 17, 18 anos ali, quando eu entrei a primeira vez no Sebrae, eu estava muito assustada com o que estava acontecendo com a minha vida, porque eu não queria ficar endividada. Eu tinha aberto a empresa porque eu queria criar riqueza, né? Eu queria que desse certo, eu tinha um propósito. E aí, quando eu fui até o Sebrae, a minha mente explodiu naquela época, naquela época já, porque o Sebrae, ele é a casa do povo. E olha que engraçado, posso contar? Ai, adorei a casa do povo, gente. É a casa do povo que quer empreender, é isso. E aí, eu tinha, olha que coisa, eu tinha algumas pessoas que diziam assim pra mim, se você for no Sebrae, eles vão te levar pro governo, hein? Eles tinham, na minha época, o Sebrae era visto como... Como fiscalizador. Como o dedo duro do governo. Do federal. Engraçado que quando eu cheguei lá, não vi nada disso. Eu vi já na época um monte de gente maluco por empreender, com vontade que a gente fizesse isso de maneira correta. Ali eu aprendi a primeira vez o que era um DRE, eu não sabia, não tinha ideia. Foi ali que alguns ensinamentos que me disseram, pra eu não com essas palavras, me disseram assim, olha, entradas e saídas, você tem que ter isso, é o mínimo que você tem que ter anotado. Foi a primeira vez que eu ouvi alguém virar pra mim e falar assim, olha, se você não tiver ferramenta, pega um papel de pão e uma caneta, mas escreva. Foi a primeira vez que eu ouvi o termo papel de pão, que a gente usa tanto hoje, né? Foi dentro do Sebrae. E esses doidos, vocês doidos, vocês aprovaram o Proger pra mim. E eu consegui comprar uma máquina, Ana. Você não tá entendendo? Essa máquina eu não dou, não vendo, não leilou, não faço nada. Ela é realmente patrimônio da minha história. A gente vai montar o museu, vai a máquina da Cátia Teixeira. Vou pôr. Porque aquela máquina, foi tão extraordinário aquilo, eu entender que alguém, em algum lugar do mundo, entendeu o que eu queria fazer, acreditou em mim, me deu ferramentas e caminhos, e ainda me deu money, din-din, né? Pra que eu pudesse fazer. Ali eu me apaixonei pelo Sebrae e sou grata a vocês até hoje, depois de 40 anos. Vou do Ayapoque Oxuí, falo, indico pras minhas mentorandas, porque eu acho que o Sebrae realmente traz esse tipo de informação que é necessário. E na época, então, foi só Sebrae. Não tinha outra coisa. O que tinha era especulação e achismo. Você perguntava, como que você fez? Aí eu fiz assim, e você, como que você fez? Eu fiz assim, mas isso pra quem era interessado, tá? Tô falando da minha experiência, ok? Era muito uma questão, muito de tentativa e erro. Sempre. E pegar conselhos certos com a pessoa certa, porque também tinha muito conselho ruim, né? É isso. E aí, eu segui alguns conselhos que não foram tão bons. E aí, por isso que, de repente, tive duas quebras na minha vida. Mas o que eu quero dizer é, de hoje pra ontem, o fato da gente ter informação, a palma da mão, o fato da gente ter, poder ter acesso a histórias de pessoas que chegaram lá e que tem coragem de contar... Referências. Quantas referências de mulheres empreendedoras você tinha com 18 anos e que você tem hoje com 40 anos depois de empreender? Então, eu tenho N. N hoje. Naquela época, eu só tinha uma pessoa. E quem é essa pessoa? Minha mãe. Minha mãe, minha mãe. O que que a mãe fazia? Muito engraçado, gente. Eu era uma menina pobre que tinha plena certeza que era rica, tá? E tudo isso por causa da minha mãe. Um filho de uma mãe costureira, de um pai alfaiate, moradora da periferia da cidade de São Paulo. A minha mãe, né? Ela era capitalista. Minha mãe só estudou até a quarta série, tá? Mas a minha mãe, ela era capitalista. Ela tinha ali cinco maquininhas de costura e ela fazia duas perguntas pra empregar essas mulheres. Se elas tinham um sonho e se elas gostavam de aprender. Gente, ela podia já trabalhar na gestão de pessoas, nem sabia. É aí, RH pronta. E ela empregava essas mulheres. E eu lembro que a minha mãe ensinava esse ofício. Eu lembro, realmente, de analisar, de observar a minha mãe debruçada na cadeira, ensinando as meninas a costurarem. Aquilo foi meio que gerando em mim um desejo, inclusive, de ensinar. E a minha mãe ficava muito feliz depois de um tempo. E eu não tinha esse entendimento. Nem acho que... Eu nem sei como a minha mãe tinha esse entendimento, né? A minha mãe, depois de oito ou nove meses, mandava essa menina embora. Dava todos os direitos e dizia o seguinte. Agora você vai comprar a sua própria maquininha de costura e vai costurar pra quem você quiser. Ainda que seja pra mim. Ela era empoderada. Que depois a gente vai puxar um link dessa palavra empoderada. Isso. Tá, depois a gente volta... A sua mãe era empoderada. E, então, ela fazia isso. Ela empoderava. E aí ela falava pra mim o dia mais feliz da minha vida é porque eu consigo pagar essas mulheres que estão trabalhando pra mim. A minha mãe fazia peça piloto de algumas empresas grandes. Isso acontece até hoje, tá, gente? Então, você imagina uma salinha pequenininha na periferia costurando pra grandes marcas. A minha mãe fazia peça piloto. Era a primeira peça que vestia. Então, era muito emblemático observar a minha mãe fazendo a função dela. E o meu pai é o faiate. Então, ele andava com centímetro. Mas o meu pai, ele era mais... Ele levava a vida de uma outra forma. O meu pai era assistencialista. Enquanto a minha mãe queria que de toda forma eu saísse da comunidade costurando os uniformes do colégio de gente rica que eu estudava. Costurando os uniformes do clube de gente milionária que eu frequentava. Por isso que eu achava que eu era rica. Porque eu fui desde pequena colocada num ambiente onde ter dinheiro não era pecado, não era sujo. Era legal, tá? Isso veio da minha mãe. E o meu pai, assistencialista, ele queria ajudar o máximo de pessoas que ele pudesse ajudar. E ele tinha um patrimônio que era o Fusquinha Branco, o BI 2021. E ele lotava aquele Fusquinha de doação. E quando ele saía comigo, ele falava assim, olha, o segredo não está a entregar esse alimento, essa roupa, não. O segredo está em que a pessoa que estiver recebendo entender que ela está passando só por um momento. E daqui a pouco ela pode estar do outro lado doando também. Então, essa forma de capitalismo e assistencialismo que eu aprendi com meus pais foram fundamentais para que eu me tornasse a empresária que eu sou hoje. Com certeza. E até ter negócios com impacto social. porque dentro das suas empresas, dentro das suas atividades, tem muitos negócios com impacto social, né? Sim, sim. Modificando o entorno que vem muito do seu pai. Sim, sem dúvida. E, Katia, a gente já falou de números e a gente vai falar um pouquinho mais sobre eles. Nós temos aí no Brasil 20 bilhões de empresas, sendo que 40% são liderados por mulheres. a gente tem que 48% 48% das mulheres são líderes, né? Chefiam os seus lares, muitas famílias monoparentais. A mulher, historicamente, contribui muito para o PIB do nosso país. Sim, sim. São números grandiosos. A participação da mulher como líder na família, como empresária. Eu não sei se eu trouxe aqui, mas 53% das nossas salas de aula são ocupadas por mulheres. O ano passado, nós tivemos 5,6 milhões de atendimentos, 57% foram para mulheres. Então, nós temos uma participação feminina altíssima. Agora, eu te pergunto, com todos esses dados, uma participação maciça nos cursos, que vem muito dentro do que você traz sobre a importância da capacitação. Sim, sim. A mulher empreendendo, ainda não em maioria, mas números muito próximos ali de chegar em 50%. Eu quero que você me fale quais são os avanços que você vê nessa jornada da mulher empreendedora, já que a gente está nesse mês de reflexão. Houve avanço? É saldo positivo? É saldo negativo? O que você me fala? Bom, primeiro vamos lá. Eu sou a mulher do resultado, eu adoro o resultado, e eu adoro todo tipo de resultado, negativo e positivo. O que eu não gosto é de estagnação. Quando você não tem como mensurar, quando você não tem como indicar, você acaba ficando perdida, né? Você fala, e agora? Então, eu entendo que nós temos saldo positivo e saldo negativo. Saldo positivo. A mulher entendeu que precisa buscar conhecimento. Então, nós estamos aí, nós estamos aí, você falou em 50, no curso, por exemplo, de contabilidade, economia, 69% das cadeiras ocupadas por mulheres. Ou sejam, cursos que eram efetivamente mais masculinos, né? Então, a mulher entendeu que ela tem que buscar capacitação. Outra coisa que eu acho legal, a mulher entendeu de alguma forma, ainda não da maneira que a gente precisa. Que o dinheiro faz parte da nossa vida e que nós não ganhamos dinheiro só para comprar sapatinhos caros. Parem de falar isso da gente. Nós somos excelentes investidoras, nós somos excelentes empregadoras, excelentes empresárias. Então, o dinheiro, a gente começou a entender que esse negócio de interesseira, né? De sermos, como é que fala? Perdulárias. Isso era coisa que acontecia antes. falavam em nomenclaturas que punham para a gente. Como assim? Mulher não pode gostar de dinheiro. Nós tivemos um avanço com relação a isso. E quando ela gosta de dinheiro, ela direciona para futilidades. Isso. É futilidade. Sapatinho. Não. Nós estamos direcionando os nossos dinheiros e hoje somos, olha, esse é um indicador também muito legal. Nós somos melhores investidoras no momento, índice, mulheres investindo melhor que homens. Uau. Muito legal isso, tá? Esse é um dado positivo. O que vem de dado contraponto daqui de que somos melhores investidoras do que os homens? Nós deixamos para os homens tomar conta do nosso dinheiro. Mais de 70% das mulheres não tomam conta do próprio dinheiro por uma escolha. Ela prefere entregar para o marido, ela prefere entregar para o filho. Por que vem daquele viés inconsciente que ouviu vida toda que mulher não sabe cuidar de dinheiro? É isso. Então, enquanto a gente tem mulheres investindo e sendo grandiosas, aí elas não têm... 70% é um número muito alto, Ana. Altíssimo. Né? Então, a gente tem que mudar isso. Mas avanço, claro. A gente saiu da arena doméstica e isso é fato. Né? A gente saiu da arena doméstica, a gente veio empreender e a gente percebe mulheres de negócio de tudo quanto é ramo. Né? Não existe mais aquele segmento feminino ou masculino. Né? A gente vê mulheres aí no agro fazendo acontecer. Né? A gente vai a leilões, a gente vê muitas mulheres ali dando lanças. Eu acho muito lindo isso. Por quê? Porque eu preciso dizer, Ana, que não pode haver uma fragmentação. Empreender é para todos. Tanto que a fafeira do empreendedor do ano passado, o bote era empreender é para todos e agora amplia seus horizontes. É isso. Por quê? Porque o que nós fazemos com maestria, nós mulheres, quando empreendemos, é diferente de como o homem faz. A gente entende que mulher, ela é muito mais para o net weaving do que para o networking. O homem, ele é mais tubarão do que gato no sentido de apaziguar. Não, o homem vai para cima. Né? E ele pode porque ele tem o aval. A gente não. Não. Né? Se você for uma mulher mais agressiva nos negócios, aí vem aquela história de que você está perdendo a sua essência. Está perdendo o feminino. Ai, você não está sendo feminino. Então, mas é importante a gente dizer assim, gente, ó, vamos lá. Para a gente não confundir conceito, essência pode mudar. Essência pode ser mudada. O que não pode ser mudado são os seus valores. Isso nunca. Quais são os seus inegociáveis. Os seus inegociáveis estão dentro da sua cadeia de valores. Agora, a sua essência, você pode mudar a sua essência. Porque quando a gente fala que não pode mudar a essência, a gente está dizendo que alguém que, de repente, é ruim, vai ser ruim o resto da vida. E o conhecimento ajuda a libertar a gente de sermos carcamanas e, de repente, passarmos a ser pessoas de mais fácil convívio. Então, existem alguns paradigmas que nos contam, que nos colocam algumas mentiras que nos contam, que, às vezes, faz com que a gente não avance. Então, eu acredito que, assim, homens e mulheres empreendendo juntos é o cenário ideal para que a gente cresça. E eu até vou pegar um gancho no que você trouxe sobre esses paradigmas, né, que são instalados, que são colocados, que nós trazemos, que compõem os nossos vieses inconscientes. Qual a diferença entre apoderar-se e empoderar-se? Ah, é muito bom falar disso. eu amo porque eu sei que eu tenho umas haters que falam, não é haters, não, eu amo todos vocês, mesmo as que vão lá no meu Instagram falar diferente. Vamos lá. Poder. Poder se dá entre duas ou mais pessoas. Tanto que a gente tem alguns tipos de poder que a gente usa no nosso dia a dia que a gente nem avalia que está usando. Poder harmonioso, por exemplo, você me chamou, eu topei na hora, arrumamos a agenda, foi harmônico, não teve nenhum tipo de quebra na conversa. Viemos, estamos aqui. Poder harmonioso, quanto você usa o poder harmonioso na sua vida? Agora me fala, você consegue usar o poder harmonioso quando? Quando você está utilizando o poder com alguém. Poder conflituoso, a gente poderia ter, ah, eu não posso, então não vai poder ser em novembro, mas eu queria tanto que fosse em novembro. A gente podia entrar num conflito onde a palavra do poder conflituoso é o convencimento. Convencer é uma palavra legal, ser flexível é outra palavra bacana. Então, o poder conflituoso é legal porque eu aprendo com você, você aprende comigo, a gente é flexível, a gente vai mudando de ideia, mudando de olhar, é sensacional. E o poder confrontooso, que é aquele que a gente confronta, que é o poder que quer vencer, né, então eu quero te vencer. Ou você me entrevista hoje ou eu não vou mais. Poder confrontooso, isso não gera relação, né? Então, quando a gente entende que existem esses três principais tipos de poder no mundo relacional, a gente entende que para estar empoderada, para eu ser uma mulher empoderada, eu só posso ser se eu estiver com outra mulher, que é o caso da sua mãe. É isso. A minha mãe empoderava aquelas mulheres, né, porque estavam juntas, mas quando ela estava sozinha, tomando a decisão do que fazer com a confecção dela, ela estava protagonista, autônoma, apoderada, do que ela é muito boa para fazer. Então, o apoderamento, ele é um passo, não é que é um passo, caminhão juntos, mas ele tem a ver com o autoconhecimento. Sem dúvida. Conheça-te a ti mesmo. Meu Deus, vamos ouvir isso o resto da vida. E a gente vai continuar sempre tentando responder. Eu falo assim, Kátia, que tem três perguntas, eu não sei nem se eu aprendi com você, tá? É que eu responda lápis. Quem eu sou um potô e pão covô? Até hoje, e toda vez eu respondo e depois de um tempo eu vou lá e apago, né? E até para complementar o que você trouxe do apoderamento, né? Nós do Sebrae Delas, que é esse movimento lindo que está estampado aqui, trabalha com três eixos. Nós trabalhamos com o eixo eu, que é justamente trabalhar o autodesenvolvimento, trabalhar o autoconhecimento, trabalhar a inteligência emocional. Volto a falar, eu repito isso mil vezes. Sim. A consciência é a chave da transformação. É isso. E depois a gente tem o pilar meu, que é o meu negócio, que é gestão, né? Que você traz, quando você traz os números do endividamento e da importância dessa mulher, conhecer de planejamento, de gestão, para onde que ela quer ir, qual que é o investimento inicial. Sim. E a gente traz isso no pilar meu e tem o pilar nosso, que você é especialista, né? Que é o relacional, que é o networking, que é fazer do relacionamento uma forma de você também progredir com os seus negócios. E falando de networking, já, porque a gente já falou dos dois pilares. Sim. O eu e o meu. Sim. É, qual a importância do trabalho da rede? E eu queria que você falasse um pouquinho das redes que você fomenta. Ah, bacana. Rede de mulheres. Olha que legal. Só pra finalizar ali o apoderamento e empoderamento, pra gente de verdade então falar a diferença é, quando você tá apoderada daquilo que você é muito boa, que você faz, quando você tem essa consciência, eu sou muito boa nisso e ok, e quando você consegue olhar pra outra mulher e enxergar no que ela é muito boa, a gente para de rivalizar. E a gente vai falar um pouquinho disso mais lá pra frente. Rede de mulheres. É muito importante que a gente participe de redes. Eu não sou de nenhuma rede. Eu tenho abertura em todas elas porque como eu palestro, como eu mentoro, eu não tenho uma rede pra chamar de minha. Mas eu participo de muitas redes. Tá? Mas eu não tenho um grupo de mulheres. Eu adoro participar de outros grupos. Qual a importância disso? A importância é que quando você troca experiência, cai por terra que empreender é solitário. As pessoas confundem os conceitos. A tomada de decisão é solitária. Quando você empreende, você pode estar nessas redes se ajudando. Ouvindo a história da Ana. Ana, como foi que você passou por isso? Passei assim, assim, assim. Cátia, como foi que você quebrou? Ai, menina, olha, esses foram os passos que eu dei pra estar quebrando. Nossa, então acho que eu tô quebrando. Então, olha, você vai por esse caminho e pode te ajudar. Então, rede vai te ajudar a ter um apoio. Você vai conversar, vai trocar, trocar experiências. Isso vai te ajudar muito a trocar livros. E outra, né? Foi feita uma pesquisa agora, saindo um pouquinho do nosso tema, mas eu acho importante. Harvard fez uma pesquisa sobre felicidade. Os homens são felizes quando casam. E as mulheres quando têm amigas. Que medo. Olha isso. Então, olha como é importante participar de rede. Isso vai, inclusive, te deixar mais feliz. E vai te ajudar, como? Na tomada de decisão. A ter mais insumos. Por que a gente toma a decisão errada? Porque quando a gente toma uma decisão sem saber alguns elementos necessários, você toma a decisão errada. Quando você tem o maior número de elementos, ela tem que ser rápida. porque a oportunidade ela é assim mesmo, né? Você tem que ter rapidamente no teu cérebro fazer a sinapse e aproveitar. Então, essa tomada de decisão, como eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer isso agora? Como que eu vou resolver? É tua. Você, dona da empresa. Agora, empreender é solidário quando você está em rede de mulheres. Isso é fato e participe. Só que, para você participar de uma rede, você precisa também quebrar vieses inconscientes. e eu queria que você trouxesse para a gente um termo que para mim é novo. Eu conheci através de você. Fui eu que trouxe para o Brasil. Que é o ULIN. Isso mesmo. Que é o ULIN. Falar de ULIN é tão importante quanto falar de violência doméstica, gente. E está todo mundo falando de violência doméstica, a gente sabe do que está acontecendo aí, mas falar de ULIN é falar sobre a violência da mulher contra a mulher. O efeito psicológico que causa em uma mulher que passa por violência doméstica, violência psicológica, que a gente sabe o quanto isso gera é o mesmo efeito conversando com psicólogos da mulher que sofre ULIN de outra mulher. ULIN é a palavrinha em inglês bullying mais woman. Então, ULIN é o inglês vendo o inglês da violência da mulher contra a mulher. Quando você discredencia outra mulher, quando você fofoca sobre outra mulher, quando você puxa o tapete de outra mulher, você está praticando ULIN. A gente, às vezes, não tem noção de quando você fecha uma panelinha, sabe? E aí você começa a fazer e deixando de lado. Isso causa profunda tristeza. Já que as mulheres são felizes quando têm amigas. Uma informação corrobora com a outra. O ULIN, ele está no nosso inconsciente. Por quê? Porque a gente cresce rivalizando. Eu não vou nem falar da Idade da Pedra, tá? Eu vou falar dos contos de fadas, por exemplo, que a gente ouve por aí. Vamos falar de Branca de Neve? Que tinha uma rainha que era linda, que se olhava no espelho e se dizia linda. E quando ela ouviu que existia uma mais bela do que ela, como ela não estava apoderada, ela só tinha o poder de ser rainha. Ela se tornou uma assassina. Kátia, você está destruindo os contos de fadas. Não, ela só contou da verdade. Eu estou dizendo que essa mulher, simplesmente porque ouviu o que não queria, como não estava apoderada, como não sabia muito bem o que fazer, foi lá e contratou alguém para envenenar uma maçã. É simples assim. Né? E agora imagine quantas vezes, trazendo para o mundo de hoje, quantas vezes você não comete um erro com outra mulher e você de repente se torna uma pessoa má, sendo que você até ontem era uma pessoa boa. A gente tem que estar de olho nisso. Cinderela, o príncipe, o coitado do príncipe não tem culpa nenhuma nem de ser sábado, nem de ser príncipe. O que tem assim, as irmãs competindo para ver quem ia entende? Então, quem era o vestido mais belo? Quem era mais... Gente, é tão inconsciente isso que a gente às vezes se vê falando mal das nossas mães, das nossas irmãs, das nossas melhores amigas. Sem querer. Kátia, pegando até a questão do ULIN, a gente tem um... A gente, quando olha para o universo de mulheres empreendedoras, muita dificuldade de... muita dificuldade de... Como que eu posso falar para você? De suportar a ausência em casa, materna, porque existe um ULIN sendo praticado no universo, te criticando, te avaliando, e como foi para você tendo um ULIN sendo praticado no mundo, ao seu redor, e conciliar a vida de mãe, do preferido e do predileto, meus amores? Coloca para a gente, porque essa mulher que está nos ouvindo, ela sabe que está sendo praticado um ULIN, inclusive no microambiente dela. Sem dúvida. Essa mulher trabalha o dia inteiro, essa mulher não tem fim na jornada, agora inventou de ser empreendedora. Só me faltava com duas crianças para criar. Sim. E ela ouve isso, às vezes, da mãe, da irmã, da sogra, da vizinha. Que é a primeira rede de apoio. Como que você... O que aconteceu na sua vida? Como que foi isso para você? Sempre que eu sou convidada para falar sobre isso, principalmente em eventos de mães, eu digo não. São os únicos eventos que eu digo não. Por quê? Porque enquanto eu estava excelente empresária, eu estava péssima, mãe. Eu nunca quis ser excelente em tudo ao mesmo tempo. E eu falo isso sem culpa. Então, eu sou casada, estamos juntos, eu e meu marido há 40 anos, empreendendo juntos há 39 anos e meio, mãe do preferido e do predileto. E eu vou dizer para vocês, foram escolhas que eu fiz. Mas aí, talvez porque eu ligo muito pouco para o que falam sobre mim. Porque isso a gente não controla. o que falam, o que pensam, o que desejam para a gente é incontrolável. Quando você vive através disso, do que vão falar, do que vão pensar, do que vão dizer, do que vão fazer contra você, você está vivendo a vida do outro, e não a sua. Eu nunca fui muito ligada no... Pensem o que quiserem de mim. Não sei, talvez a minha criação, eu não sei muito bem de onde veio essa autonomia. mas isso é um poder que eu tenho de não me intimidar com o que pensam sobre mim. Então, ok. Mas a gente sabe que isso é difícil. Por quê? Porque a gente está falando de não saber lidar com rejeição, a gente está falando de pertencimento, rejeição, pertencimento, é isso. Para você, mulher, que de repente está se sentindo culpada porque está deixando um dos papéis menos excelente, deixa eu contar uma coisa para vocês de novo, eu não vou lá para a Era da Pedra, não. Eu vou aqui para 1970, logo aqui. Uma lei, aqui no nosso país, no Brasil, que você só podia ser empregada se você fosse boa dona de casa, boa mãe e boa esposa. Se você deixasse de cumprir um desses papéis, o seu marido, o cara pálido, é isso, ele está casadinho com você. Ia até lá, batia na porta do seu empregador e falava, manda ela embora porque ela não é boa, não está sendo boa dona de casa. Mulheres multifacetadas, grande mentira. Nem homens, nem mulheres, nem animal nenhum no planeta Terra ou em qualquer outro planeta, eu não sei. Pode ser bom e excelente ao mesmo tempo em várias coisas. Não dá, é impossível, para com isso. Você está empresariando? Ótimo, sem culpa. O que você está fazendo? Quais são os motivos? Cinco porquês você faz o que você faz? Com certeza um deles está ali escrito que você quer melhorar a vida da sua família. Então, não pode ter culpa de lá debaixo do Equador. Se você está naquele momento sendo empresária para que você possa oferecer uma vida melhor para a tua família, validou, cheque, está tudo certo. Agora, quando você estiver enquanto mãe, quando eu estava excelente mãe, eu estava pré-cima empresária porque eu não queria nem saber o que estava acontecendo na minha empresa. Não queria. Assumia. Ah, deu ruim? Deu ruim. Amanhã eu resolvo. Hoje é com meus filhos. Né? Enquanto eu estava péssima dona de casa, eu descobri que isso eu vou ser péssima sempre porque eu não nasci para isso. Eu também não nasci para isso. Nossa, essa reflexão que você traz da gente entender que não dá para ser tudo para todos a todo momento. Não dá a todo momento, não. E que as coisas vão uma hora. É igual, sabe aquele painel que tem na UTI? ti, 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 ti. Uma hora empresário, uma hora mãe, uma hora CLT, uma hora mãe, uma hora dono de casa. E a gente vai oscilando, tentando chegar perto do nosso propósito. Eu acho que cada ciclo é um ciclo. Você busca coisas específicas. Eu estou num ciclo mãe, agora eu estou num ciclo empresária. E aí vem os burnouts, né? Porque, claro, não tem como. Uma hora você vai sucumbir. Exatamente. E eu acredito que a grande sacada para você que está em casa, Priorize. Priorize ser primeiro. Aí vai lá todos os dias. Exercício diário. É isso que eu falo. Tem algumas coisas que eu aprendi no Empretec, quando eu fiz Empretec, que eu faço todos os dias. Porque eu tenho uma listinha de alguns treinamentos que eu fiz na minha vida de coisas que eu tenho que fazer todos os dias. Eu tenho que fazer. Haja o que houver. Às vezes, para você fazer coisas haja o que houver, você precisa saber do que e de quem você tem que se livrar. Para fazer o ágio o que houver. Com certeza. Você tem que se livrar dos zumbis. Eu não como nada, não tenho propósito, matam, assassinam sonhos, aquela pessoa que fica do seu lado. Ou do quê? Do que? O telefone que toca toda hora? Então, não. Agora eu vou fazer isso. Então, eu vou deixar meu celular de lado. Você vê que às vezes você me liga e eu não atendo. Por quê? Porque às vezes meu celular está longe. Porque eu adoro jogar, gente. Eu sou viciada em jogo. Eu gosto de jogar. Então, quando eu estou com o celular, estou jogando. E aí, eu não consigo fazer o ágio o que houver. Eu tenho que me afastar. Tenho que parar de jogar. Ai, adorei a ferramenta, haja o que houver. Já vou aplicar. Eu falei para o Rogério, que está aqui no backstage, que a gente ia aprender muita coisa com você hoje. Rô, eu não menti, né? Então, aqui, todo mundo que está nesse estúdio, todo mundo que está nos assistindo, haja o que houver. Já começa o dia. Amanhã, eu já vou aplicar essa ferramenta. E assim, não adianta fazer listas homéricas. Lista que você sabe que você vai poder cumprir. Então, haja o que houver. O que eu vou fazer hoje? Vai lá. Do que? De quem? Vou me afastar. Ótimo. E por fim, no fim do dia. A gente precisa treinar o nosso cérebro a celebração. Algumas pessoas falam para mim assim, Kátia, qual é o segredo de sucesso? O segredo de sucesso é você mudar seus maus hábitos, transformá-los em bons hábitos. Todos os dias. Todos os dias. Fez? Cumpriu a tabelinha? Que legal. Hora de comemorar. Como? Cáutão, sem um puto no bolso, sem comemorar. Não, mas ninguém está falando em dinheiro. Não. Você pode comemorar dando um abraço mais caloroso no seu marido. Você pode comemorar deixando cinco minutos a mais no banho, se permitindo. Você pode comemorar, de repente, cozinhando, fazendo uma comida mais gostosa, pondo mais amor. Você pode comemorar saindo fora, tá com grana, tá sobrando? Ótimo, bora lá. Gastar também é muito bom, né? Então, vai sair. Comemorar. Nós não estamos acostumados. E aí, sabe o que a gente faz? A gente vai acumulando conquistas. E a gente não sabe comemorar. Você terminou um negócio e já está no outro. Você terminou... Não. Tem que ter tempo de celebração. Tem que ter tempo de sentar e falar... Meu, como eu fui sensacional hoje. Tudo que eu me comprometi... Cinco minutinhos. Dá pra você... Começa a treinar o seu cérebro para celebrar o que você conquistou. Quando você conquista pequenas coisas e não celebra, podem passar grandes coisas. Você vai olhar pra trás e não vai se sentir capaz, porque você não entendeu como uma grande coisa o que você já conquistou. E a gente nunca sabe o dia que a gente... Eu falo assim, que a vida, ela te dá motivos pra gargalhar. Gargalhe. Comemorar, comemore. Porque ela vai te dar motivos de chorar, de se entretecer. Então, aproveite. Verdade. E, Kátia, eu acho que a gente deveria fazer, na verdade, temporadas, tá, Rogério? Só uma gravação é muito pouco. Teriam que ser, assim, dez episódios na primeira temporada. Porque a gente ficaria aqui semanas conversando e aprendendo com esta mulher que me inspira. Eu dava um treinamento do Sebrae, quando eu ministro a palestra sobre inteligência emocional, um dos itens é a questão... Ai, um dos pilares... Ai, gente, eu tô com um problema de memória. É... Sobre inspiração mesmo, né? Sobre referências. E eu sempre falo... Quando você busca referências, a pessoa sempre fala... Pessoas muito famosas. E ok, tá tudo certo. Pessoas super famosas. Mas tenham referências de pessoas que estão próximas. E eu coloco a sua foto. Ai... Porque você é uma referência próxima, uma pessoa que eu me inspiro. Toda vez que eu tenho o prazer da sua companhia, eu sempre aprendo muito. E eu saio daqui carregada. E eu tenho certeza que todo mundo aqui vai nos assistir, que estará nos assistindo, vai ter essa oportunidade. E antes da gente chegar aí nos recadinhos finais, de você deixar uma mensagem, eu queria que você compartilhasse, né? Os seus projetos, a literatura que você tá deixando no mundo como uma marca, que inclusive eu pude participar e você me deu esse presente. Então eu queria falar um pouquinho como acessar Kátia Teixeira, né? Ai, eu sou facinha. Facinha é faciente, é só uma coca. Verdade, gente. Eu já palestrei por uma coca gelada, petrificada. O que eu acredito que seja o movimento da gente, né? Enquanto ser humano. Eu acho que a gente, falando muito em grana, né? Eu não tenho nenhum problema em falar em dinheiro. E eu acho que o dinheiro, ele, o povo confunde um pouco. A gente já falei sobre isso, eu falo sempre, e faço sempre analogia entre cão e gato. Eu que tenho gatos, né? E tenho amigos que têm cães e falam pra mim, não sei como você consegue ter gatos. O gato não exprime, expressa sim os sentimentos, né? Quando você chega, o gatinho pisca pra você, ele tá dizendo que te ama. Ele entorta a ponta do rabinho, ele tá dizendo que te ama. O cachorro pula lá, te parece que... Dinheiro e felicidade. É cão e gato. O dinheiro, ele só vai te trazer velocidade. Você vai conseguir sentar em mesas melhores. Você vai conseguir contratar melhor. Vai poder estudar mais. Estar em outros ambientes. Ambiente é tudo. Se eu pudesse deixar uma única dica aqui, olha, esqueçam tudo que eu falei. Uma única dica. Qual é o ambiente que você tá frequentando hoje, que tá te ajudando a crescer, a alavancar como pessoa, como profissional e como legado. Chegou o meu momento de legado. Eu acredito que assim, tem aquelas três pilares do dinheiro, né? Eu quero, mas não posso. Tenho dinheiro quando você fala, eu quero e eu posso. Mas o momento mais legal da vida é com o dinheiro. O momento mais legal de conquista é quando você fala, eu tenho. Mas será que eu quero? Será que eu preciso disso? Cuidado, gente, pra não pôr poder nas coisas. E não em você. Sabe? Cuidado pra não pôr poder no carro que você tá... Que você tá almejando. Problema nenhum, tá, gente? Eu adoro o carro. A Ana me conhece. Não é disso que eu tô dizendo. Mas o poder não está no carro que eu estou andando. O poder está na minha capacidade de promover isso. E aí, quando eu decidi, né? Eu avisei o Aníbal, cinco anos antes, que eu não ia mais estar à frente das minhas empresas. Eu pus uma folhinha com data marcada, 21 de dezembro de 2014. Eu disse que eu não estaria mais. Porque todo patrimônio físico que eu podia construir, eu já tinha construído pra mim, era suficiente. Que eu queria construir patrimônio intelectual. E foi o que eu fiz nos últimos dez anos da minha vida. Eu estudei, 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 estudei. E aí eu entendi que... E aprendi. Quando eu fui chamada pra ser 10 mil mulheres, eu preciso dizer isso, porque isso mudou a minha vida. Se o Empretec mudou a minha vida. E se o Sebrae mudou a minha vida no início, o Tenta Usando Uma mudou a minha vida. Quando eu fui chamada pra ser uma das 10 mil mulheres no mundo, que modificam o entorno quando empreendem. Eu nem sabia o que era isso. Quando ele ligou, eu falei, amigo, você ligou errado. Eu modifico o entorno? Não. Eu meio no brinquedo. Ele, não, a gente conseguiu a tua história, né? Eu empreguei mais de 90 mulheres com AIDS na época da AIDS. A gente empregou mais de 800 jovens de comunidade. A gente deu faculdade. Desses 800, a gente entregou faculdade pra cinco deles, pra seis. Porque uma, que as duas faculdades a gente deu. Mas 800 podiam ter feito, porque você sabe que eu viraria um mundo. Com certeza. E daria. Depois que você convenceu uma plataforma de venda de navio a vender festa infantil. Verdade, eu concordo com qualquer coisa. Então, eu acredito que é assim. E pra você ver, né? 800 jovens passados poderiam ser capacitados e não quiseram. Então, também tem esse poder de decisão de você falar, eu quero uma vida melhor. E quando 10 mil mulheres me chamou, quando eu me tornei uma Ten Thousand Uma, eu descobri algumas coisas que eu não sabia. Eu me vi muito lá quando eu iniciei, né? Que eu não tinha ideia. Eu achava que eu era rica, mesmo morando na periferia. É muita falta de critério de vida. E quando eu fui pro 10 mil, eu também não sabia de machismo. Eu nem conhecia a palavra misoginia. E aí, agora eu sei. Então, quando a gente tem o conhecimento, a gente tem que fazer alguma coisa com ele. Acabamos de falar de Ulim. Agora, você, mulher, você já sabe. Então, quando você for falar mal de outra mulher, você já sabe que você tá praticando Ulim, né? Então, põe um golinho de água na boca, segura um pouco tua onda, percebe se isso vai fazer bem ou mal a ela e não faça, né? É a mesma coisa. Todos, Ana, todos os países do mundo são misóginos. Todos, todos, todos. Não é modo de dizer. De todos esses países, 38% negam algum tipo de conhecimento ou de acesso a dinheiro para as mulheres. 22% negam veementemente ambos, conhecimento e dinheiro. Quando eu percebi isso, eu falei, meu Deus do céu, alguma coisa precisa ser feita. E eu sou daquelas pessoas que eu não falo, alguém precisa fazer alguma coisa, não. Eu vou fazer. O que eu preciso fazer é para ajudar nesse cenário que não é nada bacana para ninguém. Porque o machismo, gente, ele causa prejuízo financeiro mundial e é um prejuízo bilionário. Então, se não por conceito, por inteligência, vamos parar com isso. E é por isso que eu falo que a gente precisa de homens feministas. Tem mulheres que levantam a mão e falam, eu não sou feminista. Tudo bem, não tem problema. Você só tem que entender que só para você poder dizer que você não é feminista, você já teve que participar do movimento feminista para você poder dizer. E femismo é a mulher contra o homem. Feminismo é um movimento que os homens precisam estar conosco. Precisamos de homens feministas. Homens que digam, não faz mais sentido mulheres estarem nesse patamar, porque isso vai demorar 150. Agora, depois da pandemia, voltamos para a arena doméstica, mais de 200 anos para a igualdade. Eu vi um estúdio que é quase 200, 300 anos. Precisamos que mulheres sejam mais sororas. Eu trago sororidade no peito, mandei fazer, sororidade. A gente precisa. E aí eu falei, bom, então só tem uma forma. Levar conhecimento, que é o que ninguém quer que mulher, pelo menos 38% dos países não querem. Levar conhecimento e levar uma forma que essas mulheres consigam criar riqueza. Aí, o Tentals Andruma me pediu para ler um livro. O livro tinha só histórias de homens que chegaram lá. Eu fiquei indignada e falei para o mocinho da livraria, falei, olha, daqui seis meses eu vou trazer um livro só com a história de mulheres que chegaram lá. Isso faz praticamente 10 anos. Hoje nós estamos com 17 livros. Já tem 17. Mais de 700 mulheres. Fomos condecoradas em Paris duas vezes. Fomos mais de 80 mulheres receberam essa condecoração. Lançamos o livro no Louvre e isso é muito legal. Mas muito legal mesmo é que nós distribuímos mais de 4 mil livros em favelas, comunidades, detenções, para mães monoparentais, mães atípicas, mulheres monoparentais, que aprendem com esses livros a língua portuguesa, porque é importante que a gente tenha conhecimento e fale a nossa língua de forma correta, e que aprendam a empreender. Com isso a gente entrega em algumas ONGs que estão conosco, a gente entrega o kit monetização. E aí a gente apodera essas mulheres. A gente percebe. Quando está ali o brigadeiro gourmet, a gente percebe quem é que faz melhor, quem é que faz sorrindo, quem é que faz com brilho no olho. E aí a gente entrega esse kit monetização para elas. E a gente já tem histórias de mulheres que receberam esse kit monetização, que mudaram suas vidas. Que mudaram suas vidas. Não existe mulher de malandro. Para com isso. Todo mundo precisa comer, beber e dormir. Se ela permanece ao lado deste algoz, é porque de alguma forma ela precisa do nível básico. E outra coisa. A gente está com uma história aí que está rolando, né, de uma apresentadora famosa. Violência doméstica não discrimina. Não discrimina. Pode ser preta, branca, pobre, rica, ateia, judaica, umbandista. Doutora. Não importa. Então, eu tenho muita honra de fazer parte desse projeto com a Admir. Você procura de ser a fundadora, mas de não ser sozinha. De ter 700 mulheres extraordinárias, brilhantes, apoderadas de quem são. Que quando sobem no palco brilham. Acabamos de fazer um evento em Portugal. 35 delas lá falando das histórias delas. E a gente quer chegar num número onde a gente consiga, quiçá um dia, levar essas mulheres que estão, né, nesse mundo, neste momento, em estado de vulnerabilidade, pra estar vivendo com a gente esse ambiente. Esse ambiente onde a gente quer que todo mundo cresça, viu? E eu acho que o Sebrae é um excelente ambiente pra que essas mulheres possam crescer. Eu fico mesmo emocionada. Eu não tenho vergonha de chorar. Eu choro junto. Faz parte da minha essência, porque faz parte do meu legado. É hoje o que eu faço com todo o amor e entrega do mundo. Mas eu fico muito feliz. Porque se eu partir agora, se eu sair daqui e morrer, eu tenho 699 mulheres que vão continuar esse trabalho. Porque causa não tem dono. Causa tem causa. Nossa, e pra gente? Olha aí, a gente aqui, coelhinho todo emocionado. Como faz pra essas mulheres encontrarem Kátia Teixeira? Qual é o Instagram? Qual é o Facebook? Gente, até o telefone dela é só me escrever que eu passo. Ó, katiateixeira.oficial no Instagram. Vai lá, eu acabei de postar que eu ia estar aqui no podcast. Você colocar um recadinho bacana pra mim. Pode falar bem, pode falar mal. Faz o que você... Fala o que você achou aí. Não tem problema nenhum com isso. Vai receber um e-book meu de presente, hein? Minha equipe vai te dar um e-book de missão, visão e propósito pra você colocar. Não, pera aí, pera aí. É katiateixeira.oficial. Ponto oficial. Isso no Instagram. Instagram. Katiateixeira com K. Vamos lá. Isso. Katiateixeira com K. Ponto oficial. Isso. É isso. E aí, é só anotar lá. Só ir lá. Ganha o e-book. Ganha o e-book. Vai lá, indica pra alguma amiga. Cita meu nome. Fala o que você achou desse pod. E assim, gente, ó. É vida longa ao Sebrae. Eu tô muito feliz com tudo que eu vi aqui hoje. Porque é torcida mesmo. Torcida pra que vocês consigam manter-se, né, em pé e transformando a vida do nosso país enquanto vocês ensinam pessoas a empreenderem com consciência. Eu sou fã, apaixonada pelo Sebrae. Por cada um de vocês. Até quem eu não conheço do Sebrae. Vai o meu abraço apertado e a minha gratidão mais eterna. É um dia, é mais um dia e para sempre. Kátia, eu saio daqui com a alma carregada, como sempre. Também fico com a voz embargada, porque quando a gente se encontra, né, é uma explosão. Verdade. E eu sempre falo isso, né, eu falo quem não gosta da Kátia é bom sujeito. Não é o erro da cabeça ou doente do pé. É sobre isso. Muito obrigada. Gratidão toda a vida. E pessoal, né, depois desse banho, dessa aula, dessas horas, né, desses minutos de reflexão, de um chamado de apoderamento, de um chamado de apropriar-se, de um chamado de conhecer-se, é que a gente convida vocês para continuar com a gente, acompanhando as nossas matérias, acompanhando os nossos treinamentos, ligando no 0800 570 0800. Não gosta de ligar? Manda um WhatsApp para você estar mais próximo do Sebrae São Paulo. 33 escritórios espalhados pelo Estado de São Paulo e mais de 600 postos do Sebrae aqui. Não tem desculpa. Não tem como você falar, não chego até o Sebrae chega. Aproveita tudo isso que a Kátia trouxe, as experiências que ela teve aqui dentro da nossa casa, para você também fazer uma jornada cada vez maior e melhor. E um excelente mês do empreendedorismo feminino. Obrigado, pessoal. Música 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 Legenda Adriana Zanotto